Oi gente, eu vou gravar mais um vídeo aqui, bem vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana, se você não é inscrito, se inscreva. O vídeo anterior eu gravei o quarto, onde eu tô hospedada aqui em Las Vegas, no Caesars, e agora eu vou gravar um pouquinho do hotel, tá? Por que pouquinho? Porque esse negócio é monstruoso de grande, então não vou conseguir mostrar muito, até porque eu não quero ficar circulando muito por aí por conta da minha cirurgia. Então a gente veio pegar uns negocinhos aqui pra comer, uma besteirinha, a gente vai dar uma voltinha na rua, coisa rápida, e vai voltar, porque o meu voo sai pro Brasil, eu chego no Brasil na segunda-feira, né? Então o meu voo sai daqui. Então eu vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês, é muito lindo aqui, gente, parece um shopping de tão imenso, e o que eu conseguir mostrar eu mostro, tá bom? Aqui tem uma loja de vinhos, tem um milhão de escadas volantes ali, ó, tá vendo? É muito imenso isso aqui. Aí aqui tem uma lojinha que vende snacks, que vende salgadinho, bebida alcoólica, vende umas lembrancinhas, do Cisars aqui, ó, parece tipo mármore, né? Pra lá tem mais restaurantes. Gente, o chão desse lugar é a coisa mais linda do mundo. Ele é todo trabalhado, é muito bonito. E aí tem estátua pra todo lado também. Eu tô tentando ir nos lugares que tem menos gente, tá? Só pra vocês poderem entender. É tudo dourado, tudo cheio de mármore. É bem chique. Eu achei bem chique aqui. E ali tá o Cisar, ó. Eu não vou lá porque tem um casal ali, né? Não vou estragar ali eles, mas esse aí é o Cisar. Aí tem um voo, o boi aqui, um couro da Lamborghini. Aí tem um monte de loja de marca de grife aqui. Coisas que obviamente não são para o meu bico, né? Mas, né, olhar é grátis. E o marido me caçando porque eu sumo de perto dele. Eu falei do chão, né? Mas o teto também não fica nadinha a desejar. É tudo trabalhado também. Os tapetes. É tudo muito cheio, assim, de detalhe. É uma riqueza de detalhe imensa. Os restaurantes estão vazios aqui, ó. Alguns não estão funcionando. Por conta do Covid. Luz pra todo lado. Gente, tem umas pessoas tão lindas aqui. É uma mulherada bonita. E aí tem umas pessoas muito bonitas aqui. Uns homens muito gatos. Umas mulheres muito gatas. Pra te filmar, né? O marido não liga, viu? Antes que vocês perguntem. Passa um gatinho e fala, olha que menino bonito. Ele não liga, não. E aí tem muitas fontezinhas pequenininhas. Isso aqui tudo no saguão, tá? Cadê meu marido? Já sumiu. Como que eu acho esse homem aqui, gente? Estratégicamente, tem um monte de ATM, que é as maquininhas de banco, né? Então você saca o dinheiro aqui e já gasta aqui na parte dos cassinos. Gente, tá um frio aqui hoje. A parte que eu não gosto aqui nos cassinos, eu já fui fumante muitos anos. Mas quando você entra aqui no cassino, mas é um fedor tão insuportável de cigarro. Porque é muito forte. Muito, muito forte mesmo. É cigarro, charuto. E como aqui tudo é carpete, eu acho que impreguina. E aí fica fedendo. Aí mesmo que você troque de roupa, lava o cabelo, você sai daqui fedida. Não tem jeito. É um fedorzão de cigarro da gota. Aí aqui as maquininhas, né? De jogo. Aí você põe o dinheiro. Flip! Isso aqui... Nossa, vocês ouviram isso, gente? Meu marido deu uma foto. Amei! Jesus! Eu recordo para o meu YouTube channel. Essas aqui já são um estilo mais antiguinha. Mas são bem legais também. E aí lá para frente tem as mesas. Ali, ó. Está vendo só aquele pessoal? Tem as mesas de poker, de blackjack. Olha essa iluminação. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Eu acho linda demais. Aqui é onde a grana começa a rolar, né? O pessoal já está um pouco mais abastado e quer ganhar mais grana. Então tem as mesas. Aí o pessoal joga. As oletas, ó. Igual do... Igual dos filmes, né? Igual dos filmes não, né, gente? Eu estou aqui. Aqui é onde eles gravam, né? Que legal. Aí as oletas. O pessoal jogando. E tem as salas que são reservadas para quem é milionário, né? Que aí já não fica... Essa galera não fica com o mesmo pessoal. Essas mesas aqui são de... São de 21. Desse lado aqui. Que é o único jogo que eu sei jogar. Mas não vou jogar. Mas eu sei. Que é o único que eu sei. Eu não faço a menor ideia como funciona. Agora o que vale grana, gente. Cada... Cada moedinha dessa colorida aqui, ó. Vale uma fortuninha diferente. E aí você vê uma galera que está com a mão lotada. Tem um pessoal que tem tipo um baldinho. Isso aí, né? Aqui se perde muito, mas se ganha muito também. Essa parte aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha uma sala que já fica reservada? Que aí fica aqui o pessoal que já tem mais grana. Fica reservado aqui. Tem até polícia na porta. Não é qualquer um que entra aqui, né? Que é o pessoal que tem uma graninha a mais. Joga separado. Vai, galera, que vem só se divertir, né? Aqui é os empresários, a galera da grana. Joga ali separadinho de todo mundo. Alguns filmes foram gravados nesse... Alguns filmes foram gravados aqui nesse hotel. Aqui é onde você faz o check-in, né? Quando você entra aqui, você faz o check-in aqui, o check-out. Usa aquelas maquininhas. Tá um monte de coisa aqui, ó. Pra poder respeitar, né? A distância social. E o que eu falei, né? Tudo muito bonito. Tudo muito diferente. Tem uma fonte aqui no meio. Deixa eu ir até lá, se não tiver muita gente. Aí vocês vão ver que tem um pessoal bem diferente aqui. A menina toda de cor de rosa. Até o cabelo rosa, meia rosa. Tudo rosa. Tem um monte de gente diferentona aqui. E eu acho legal. E o que eu falei do chão, né? Olha que lindo. Isso aqui é feito à mão. Esse mosaico. Lindo demais. Aqui é a parte de fora. Cheio de colunas, né? Pra imitar o poliseu. Sei lá. O que eles querem imitar aqui. O negócio meio grego. Sei lá. Ali é a frente. Ali é o hotel. Caesars Palace. Deixa eu tentar gravar pra vocês aqui. Porque eu tô longe ali da entrada. Aqui a entrada é muito bonito. Achei um cantinho aqui que dá pra eu gravar um pouco. A frente do hotel. A gente entrou por ali. A hora que o Uber parou. Bem legal. Tá um vento, gente. Tá um frio danado. E esse é o hotel. Vou parar de gravar aqui que a gente vai dar uma voltinha. Gente, tá um frio vento. Gente, o Mark fica me interrompendo. Honey, me interrompendo. All the time. Olha. Olha o negócio. How's it? Ali atrás, ó. Ai, eu assisti na prova com o meu filho. A gente se chama. Eles tão frio danando. Ó, depois eu vou mostrando mais pra vocês. Obrigada por ter assistido até o final. Deixa o like, tá? Um beijo. Se inscreve aí. Se inscreve aí. E aí